Olá, tudo bem pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer e montar uma tela mosquiteira. Desde já agradeço a você que é inscrito no canal e se você não é inscrito se inscreva, ative o sininho para receber novos vídeos e lembrando deixe seu like, compartilhe com os amigos. Agora eu vou mostrar o material a ser usado para fazer a tela mosquiteira. Nós temos aqui o perfil de alumínio para a tela mosquiteira, temos aqui a conexão, a tranqueta, essa tela vai ser colocada sobreposta à janela, e aqui a guá 006, que é a guanição de tela mosquiteira, aonde ela fica dentro desse canal que vai ser colocada a tela. Para montar o quadro da tela, e depois esticar a tela por dentro, eu procuro fazer um gabarito para deixar bem certinho no esquadro, aí eu vou firmar a base embaixo primeiro, eu coloco um parafuso primeiro aqui embaixo, aí eu firmo essa parte embaixo, e aqui eu uso a medida de 80 cm, aqui por dentro, interno, a medida de 80 cm por 60 cm, a medida de 80 cm por 60 cm, e aqui dentro ela tem que fechar 1 m, aqui dentro, e aqui é só abrir um pouquinho, aqui ó, então eu tendo a medida de 1 m aqui dentro, aqui vai estar certinho no esquadro, aí estando certinho no esquadro, daí eu coloco um parafuso aqui em cima, para nós ter essa base pronta, aí eu pego um corte de janela, as larguras com as alturas, eu sempre procuro passar a lima, para quebrar os cantos, aí acabei de passar a lima, aí eu pego na parte da altura, da largura ou da largura, né, eu vou usar a parte da largura, eu vou bater essas conexão dentro, aí então ela vai ficar com esse acabamento aqui, né, ambos os lados, agora, daí já com o quadro montado certinho, a gente coloca a parte da abertura, onde vai ser encaixada, a guanição dentro, né, do lado de cima, aí eu tenho outro perfil de 12x50, eu vou colocar ele na parte de cima, aí eu firmo com o parafuso, eu puxo ele para baixo, de fato eu preenço a peça aqui dentro, né, para que ela não se mova quando não estiver esticando a tela, mesma coisa do lado de cá, assim, na parte de baixo eu cortei, digamos a sobra do perfil, né, da tela, para colocar aqui, para quando estiver esticando a tela, para ela não correr para baixo, sabe, então é simplesmente, digamos, digamos, só para ele não correr o perfil para baixo, aqui embaixo, mesma coisa, aqui a tela está travada e pronta para nós esticar a tela dela, aí, aqui eu já tenho a tela, eu uso a tela fibra de vidro, ela não desfia, sim, é uma tela muito resistente, né, aí para fazer a colocação dessa guanição, eu acabo usando um rodízio de porta de correda, ok, para começar eu sempre deixo uma ponta para o lado de cima, né, onde a gente acaba fazendo a emenda, e para colocar a borracha, sempre procurar manter a tela esticada, aí tu vem vindo por partes aqui, né, Então, só mostrando de perto, né, como foi começado, né, sempre deixa ali uns 5 centímetros de ponta, é para daí, então, digamos, tu faz a entrada aqui, mas aqui ainda tu continua deixando ela solta, para encaixar depois as duas borrachas, e ter como esticar a tela aqui assim, para que ela não venha a ficar franzida, né, então a ponta aqui depois sempre se faz com uma chave de fenda, e assim, eu vou contornando ela, e aí passa a rodinha, e aqui o canto depois sempre se faz a introdução da borracha com uma chave de fenda, aí mantendo aqui o canto sempre esticado, tá, estica ela, encaixa a borracha dentro, na abertura, né, firma ela, aí pega o rodízio, e passa, e ela fica bem esticada essa parte aqui também, né, agora já temos essa parte esticada, e essa daqui, beleza, aí quando for esticar essa parte de cima, tem que cuidar para também não esticar demais, porque senão a moldura da tela, ela fecha, né, aí aqui conforme vai chegando no final, aí procurar trazer a tela bem esticada para cá, na verdade, ambos os lados, né, tipo de quem vem de lá, e também aqui, porque depois a borracha vai indo para frente aqui, para encontrar a outra borracha, onde foi o começo, então ela pode enrugar a tela ali, sobrar a tela, né, então procurar trazer ela bem para cá também, para que ela não venha a sobrar a tela, quando encontrar as duas borrachas ali. deixando ela solta, né, em cima, já corta ela bem certinho aqui, porque depois ela vai esmagar contra uma outra, né, até mesmo porque a pressão da borracha vai ser para cá, né, então aqui mantém ela esticada, já mantém ela junta aqui, ó, agora com a tela fixa, né, colocava o lugar, aí a gente recorta a tela, eu deixo sempre uma sobrinha, eu não corto ela bem cá embaixo, sabe, aí terminando a tela, aí a gente vem aqui, né, tira ela fora, e é isso aí. Então aqui ela está bem esticadinha, como podemos observar, né, a parte de dentro. Então agora nós vamos estar fazendo a colocação da tela. Aqui eu acabo usando três tranquetas só, duas na base de baixo, e uma em cima, aonde foge a roldana do vidro temperado. Aqui eu acabo posicionando certinho a tela, então aqui embaixo a gente acaba colocando a tranqueta. Daí tu vem aqui assim, né, faz a marcação, e daí conclui o furo. Aí o parafuso, eu acabo usando um parafuso 4,2 dinux, né, 4,2 por 22. Aí na parte de cima, eu acabo primeiro fechando a janela, para ver aonde vai ficar no centro, para que a gente não venha pegar e fazer o furo aonde vai ficar a próxima roldana, né. E aqui assim a gente tem o alinhamento do meio da janela. É isso aí. E assim finalizamos mais um serviço. E aí